Acenda a luz vermelha Acenda a luz vermelha Acenda a luz vermelha Simplesmente inigualável Hoje aqui, uísque, energético, champanhe e o melhor de tudo A foda tá liberada Ei, 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 a foda tá liberada Ei, 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 a foda tá liberada Ei, 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 a foda tá liberada Acá que no baile foi O DJ tá tocando e começa a cachorrada O DJ tá tocando e começa a cachorrada Chamba ele, chama ela, chama o rei da madrugada Chamba ele, chama ela, chama o rei da madrugada Aqui no baile foi A foda tá liberada Ei, 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 a foda tá liberada Ei, 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 a foda tá liberada Ei, 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 a foda tá liberada Pois eu não vou Você quer meu corpinho, não precisa desistir Você quer meu beijinho, não precisa desistir Você quer colinho, não precisa desistir Pois eu não vou dar, eu vou distribuir Onde eu não vou dar, eu vou distribuir Onde eu não vou dar, eu vou distribuir Onde eu não vou dar, eu vou distribuir Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Que tão taradas, que tão se tão soltinhas Que tão querendo, que tão maluquinhas Chama as amigas e fica do lado Que a partir de agora vai começar o ensaio Escuta o Gimbo Ih, tá tomando um sacode Não me atiça que eu tô quieto, não começa a provocar Provocar, porque depois que eu começo eu não quero mais parar Se tu não aguenta a pressão, não é bom nem tentar a sorte A sorte, a sorte é só botada E uma empurrada É só botada Hoje eu sou o dia, mulher Vem pra cá, vem se envolver Tá chegando a hora de você sentar Tá chegando a hora de você sentar Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vem se envolver Tá chegando a hora de você sentar Tá chegando a hora de você sentar É setecentas por minuto e o nosso bonde quer socar É setecentas por minuto e o nosso bonde quer socar É setecentas por minuto e o nosso bonde quer socar Soca, 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 soca Bota, 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 tudo nela Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, vou botando Até te louver cedo Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, até te louver cedo Bota, 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 bota Eu vou botando meu talento, eu vou tirando meu talento Eu vou botando, rebolando, rebolando, enquanto eu vou botando Eu tô, eu tô rindo a tua e ela tá estressada Eu tô, eu tô estressada e ele fica com gracinha Ontem, ontem, meia-noite mandou eu embora de casa Ontem, ontem, meia-noite me arrumou lá de escuridão Então, então tá amor, bota minha roupa no portão Vou pro cabaré, eu vou para a curtição Então, então tá amor, hoje eu tô revoltada Eu vou pro cabaré, junto com a mulher Eita louca Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá o uísque é do bão e as melhores meninas Eu vou dormir lá embaixo, na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho É seu verdadeiro cabaré, é sua tradição Na casa das primas tem o uísque do bão Você é o verdadeiro cabaré, é sua tradição Na casa das primas tem o uísque do bão Eu encontrei o bão e as melhores meninas Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Ela quis me namorar, sabe o que que aconteceu O Rael olha pra ela e fala Vem mamaiu, vem mamaiu, vem mamaiu Mamaiu, 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 mamaiu Mavinha, vai mamar nos cria Mavinha, ai que delícia Ela me liga, me procura, fala que seu corpo é meu Vou olhar na cara dela e falar Vem mamaiu, vem mamaiu, vem mamaiu É o Rael que tá fingindo, é? Mamaiu, mamaiu, mamaiu Mamaiu, mamaiu, mamaiu Mavinha, vai mamar nos cria É o combate das novinhas É o combate das novinhas É o combate das novinhas Com peru É o combate das novinhas É o combate das novinhas Com peru A novinha vai mandar um Alex, 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 Então tu vai ter Eu quero ousadia Então tu vai ter Eu quero compromisso Então vai se fuder Calma, tá muito agressiva, não precisava ser desse jeito Nós homens de hoje em dia não podemos ter respeito Aí eu falo assim pra eles Vai ser corno porque quer, otário porque tu quer Você pensa que me engana, quem te engana é a mulher Vai ser corno porque quer, otário porque tu quer Você pensa que me engana, quem te engana é a mulher Aí eu falo assim pra eles Eu quero pitaria, eu quero ousadia Não quero compromisso Eu quero pitaria, eu quero ousadia Não quero compromisso Que que é isso mulher Ele chegou na casa pedindo um pouco d'água Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Pediu pra tomar banho, se enrolou na minha toalha Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Eu não quero nem saber se você tem namorada Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Ficar me atubiando no portão de madrugada Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada A missão vai ser cumprida Vou largar de barriga, vou largar de barriga É comida que eu te dou, é ouro ou linguiça Vou largar de barriga, vou largar de barriga Você me engravidou, pra mim tá tudo bem Agora eu vou tirar tudo que você tem Que a missão vai ser cumprida Vou largar de barriga, vou largar de barriga Com as pernas, tô dançada É seré, tô na fugida Vou largar de barriga, vou largar de barriga Vou largar de barriga, vou largar de barriga Vou largar de barriga, vou largar de barriga O bonde tá na esquina, ela passa e empina Empina, 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 empina Sou M se rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado nas quinas, para darado nas quinas Esgotando as meninas, esgotando as meninas Coemice rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado nas quinas, para darado nas quinas Antes de eu ir pro baile eu fico Parado nas quinas, para darado nas quinas Esgotando as meninas Vem, vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Já tá, já tá, já tá cheio de mulher, que só tem mulher caralho Vem, vem pro cabaré, vem pro cabaré Então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade, rodeado de mulher Lá eu fico à vontade, rodeado de mulher Cabaré, vem, vem pro cabaré Hoje eu vou ser tua mulher Cabaré, vem pro cabaré Hoje eu vou ser tua mulher Hoje eu vou ser tua mulher E que tu vai ser meu homem E que tu vai ser meu homem E que tu vai ser meu homem Eu sento, 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 sento rebolando Chamando seu nome Sento, sento, rebolando Chamando seu nome Sento, 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 sento rebolando Chamando seu nome Sento, 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 sento rebolando Chamando seu nome Pra sair tua boca, monta, tem que ser sujeito Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casa, casa com ele Quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele Quer prazer, pede pra mim Quer caô, brigar com ele Quer prazer, pede pra mim Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Mulher, não conta pra ninguém O bonde é enjoado O bonde é coisa louca Romão muita rapidez Nó vai no céu da sua boca É, vem cá mulher Se liga nessa treta A ter ventos por hora Baqueando de carreta É, então vem cá Relaxa esse copinho Quando tu pensar que Nó já entrou no seu bundinho Sabe por quê? Sai da frente, cai pro meio Sai da frente, cai pro meio Agora tá passando o bonde O menor sem freio Sai da frente, cai pro meio Sai da frente, cai pro meio Agora tá passando o bonde O menor sem freio Você, 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 você Agora tá passando o bonde O bonde é nosso emprego O bonde é nosso emprego